quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou assim como eu faço e todos os diretores profissionais clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples então vamos lá galera para mais um tutorial para mais um passo a passo hoje do armin do anime xing aqui no kyojin ou ataque um titã né e como sempre vamos começar com o círculo nesse esboço ele vai estar de meio perfil né tô querendo também trazer outros tipos de desenho né não ficar só no esboço de frente e nesse desenho ele tá de meio perfil então mas o círculo você faz normalmente né e um adquirido é onde passa o nariz dele né quando eu vou fazer um personagem de meu perfil você passe o arco né que geralmente a gente passa para no esboço mesmo onde passa o nariz como eu tô fazendo aí né como vocês podem ver onde fica a ponta do nariz né ele tá bem de meio perfil mesmo né e aí vai ser a linha dos olhos você também faz essa linha né inclinada para fazer o olho você vê que lá do outro lado é um pouco mais estreito e desse lado que tá mais visível é mais aberto a linha só um pouco mesmo que você vai fazer três quadrados né um menor que vai ser o primeiro olho o maior um pouco que vai ser ficar espaço e o outro maior do que o do meio né então vai ter três quadrados seguindo uma sequência de um ficando maior do que o outro para essa perspectiva né porque eu tudo que tá no olho no lado mais escondido fica menor né e a gente já começou fazendo o nariz dele é para já para se situar e pega já da parte do olho né e vai até lá embaixo na área dele e fazer o olho dele né é bem simples é só você seguir de dentro do quadrado não sair né faz o arco lá em cima como sempre desce ali no meio né do quadrado e depois junta com a parte de baixo faz a íris né bem de boa vai pausando fazendo com calma o nariz dele é um pouco pontudo como vocês podem observar né e como já tem o esboço aí veja onde eu tô deixando cada parte né do desenho para te ajudar melhor nessa parte e aí a gente vai fazer o outro olho dele né então a mesma perspectiva é sempre dentro do quadrado né você faz aquela linha puxa para cima faz o arco lá em cima depois puxa lá para baixo é tudo dentro do quadrado é bem simples quando você pega o jeito né e a proposta é só você fazer o tamanho certo e correto é que fica é bem de boa é feito isso a gente já vai fazer o rosto dele né não é tão complicada então você vai fazer nessa proporção né se deixe né quando chamada você já passe a linha para dentro né então assim quando chegar na região do maxilar já faz essa dobrinha aí nesse momento na bochecha né dele e você vem faz o queixo né deixa esse espaço aí entre o círculo e o queixo você junta até lá mais ou menos até aí né então eu já puxei a linha já juntei as duas partes né que tá vendo aí faz o lábio dele né a boca ele tá bem sério nessa referência nessa temporada foi bem mais dark né bem mais sombria tinha que sempre já foi tá bem né mas essa tava bem mais eu curtei a e e E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto